RKA4JL Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as janelas. Vocês já viram muitas janelas na vida de vocês, não é mesmo? Existem várias janelas diferentes, mas por que elas são importantes? Elas são importantes porque elas nos protegem da chuva, nos protegem de invasores, do frio. Mas, ao mesmo tempo que elas nos protegem, elas ainda deixam a luz entrar. Quando elas estão abertas, elas deixam o ar entrar nas nossas casas. Elas são muito importantes. Imagine a nossa vida se não existissem janelas, se tivéssemos que deixar a nossa porta aberta o tempo todo. Qualquer um poderia entrar na nossa casa, não é mesmo? Além disso, quando chovesse, o interior da nossa casa ficaria todo molhado. Por isso, as janelas são muito importantes. Existem vários tipos de janelas. nós vamos falar sobre três principais. Existem as janelas residenciais, que são as janelas que existem nas casas, nos apartamentos, enfim, nas residências, como essa que nós vemos aqui. E também existem as janelas que ficam em escritórios, escritórios e indústrias. como no caso dessas janelas aqui, que são de um prédio comercial. Nós podemos ver que esse prédio é totalmente coberto por janelas, por janelas de vidro espelhado. Nesse caso, além dessa função de proteção e, ao mesmo tempo, de deixar a luz entrar, que as janelas têm, essas janelas também desempenham uma função estética. As pessoas colocam essas janelas nos prédios para que eles fiquem bonitos de se ver. E o último tipo de janela que nós vamos falar são as janelas dos meios de transporte. que são as janelas que ficam nos aviões, carros, ônibus, trens, enfim, nos meios de transporte em geral. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau!